Ao longo do tempo o Setsuma praticamente não mudou Por isso hoje existem várias formas de customizar ele E hoje eu vou achar alguns para-choques novos pro Setsuma Eles estão espalhados pelo mapa e eu vou procurá-los Liga o afogador, vou sair com cá Opa, esqueci de uma coisa importante Duas, na verdade Por acaso vocês já deixaram um like e se inscreveram? Ao contrário, então por favor, façam isso agora A segunda é que eu já estou com alguns dos para-choques São duas opções e uma delas é essa O para-choque do Setsuma só causou algumas diferenças Então agora só falta eu achar o outro Eu ouvi dizer que ele está na cidade Então vamos nós procurar ele Só agora que eu reparei que só um lado do meu farol está funcionando Oh, meu outro farol queimou Vai ser um bocadinho difícil voltar pra casa Pois bem, eu já estou chegando Qualquer coisa eu durmo aqui na cidade E está até mais fácil dormir aqui na cidade Porque eu tenho um amigo morando aqui agora Até fiz a mudança dele Então eu peguei essa dificuldade toda Onde que é que está os para-choques? Olha só o que eu achei Os para-choques E detalhe, esses aqui são de plástico Vai deixar ele com mais cara de anos 80 E se você também gosta de mudar o Setsuma bastante Algumas outras coisas legais que eu achei nesse vídeo aí